Alô você! Bem, o tema do vídeo aí deve chamar bastante atenção, né? Um ano sem o meu concurso, Evandro, o que eu faço, né? Bem, eu tô gravando esse vídeo aqui em novembro de... no início de novembro, mais precisamente dia 5 de novembro de 2017, que é um domingo, e a grande pergunta que se faz é, putz, cara, esse ano não saiu o concurso que eu queria que saísse, que é o concurso da minha vida, porque você tem uma meta, um objetivo, e, pô, vai ver, você passa às vezes dois, três anos sem ter o seu concurso. Mas aí, e qual atitude você vai tomar? Eu posso contar isso pra você baseado em experiência, porque eu fiz, eu passei por isso, e acabou que deu muito certo sempre as atitudes que eu vinha tomando, né? Então vamos lá. Eu vou tomar como exemplo o concurso da Polícia Federal, que foi o concurso que eu quis passar sempre na minha vida, e consegui duas vezes. A rodoviária também, mesma coisa, duas vezes. E o Departamento Penitenciário Nacional, dentre outros. Mas a pergunta é, como é que você faz se você passa um lapso de tempo grande sem o concurso? Como é que você se mantém motivado? Como é que você se mantém estudando bem? O último concurso grande de quem está almejando a Polícia Federal foi 2014. Da Polícia Rodoviária Federal foi 2013, e a gente está em 2017. Se a gente for contar nominal aí, que foi no final de 2014, o agente, a gente tem 15 inteiros, 100, 16 inteiros, e agora completando 17. Então a gente vai completar, mês que vem, 3 anos sem execução de concurso nessa área. A Polícia Rodoviária Federal vai completar 4 anos. A grande certeza, e a coisa boa, é que você tem o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que manda toda a administração direta ou indireta, ou ter a obrigatoriedade de concurso público. Melhor ainda, cargos igual de Polícia Federal e Rodoviária, que eu te falei, porque são cargos de natureza essencial. Então não adianta que você não vai terceirizar esse negócio de jeito nenhum, tá? Natureza de agente, escrivão, delegado, perito, papilo, e Policial Rodoviária Federal, você vai ter que ter concurso público. A carência é grande, porque o quadro vai diminuindo, porque o quadro de pessoal deles é mais antigo, tem muita gente ali pra se aposentar, aqueles servidores lá da época de 88, 89, 90, 94, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal já tá se aposentando. Mas, não mais, o ser humano gosta da coisa muito rápida, gosta de ver o desempenho ser testado a cada momento, né? Então seria bom se tivesse um concurso por ano, mas ia ter um efeito rebote também, né, cara? Se tivesse um por ano, nos primeiros você não ia estar muito bem treinado, ia tomar uma cachotada danada e também ia ficar numa choradeira danada pra se levantar pra fazer o próximo. E se tivesse um concurso por ano, você ia chegar agora no quarto concurso, no quarto ano, ia falar pra você mesmo, putz, cara, já caí em três. E aí ia começar aquela máxima de se achar burro, não vai dar certo, putz, cara, alguma coisa vai dar errado, enfim, cara. A tendência é reclamar de tudo a todo momento, mas faça um termo comparativo que funciona. Quem vai fazer Polícia Federal e Rodoviária tem que ter nível superior. Não vou contar os tecnólogos, tá? O tecnólogo conta, logicamente, mas você nem trauma, você tem porque você fica dois anos só fazendo, dois anos e meio. Pega você que fez uma faculdade de cinco anos ou de quatro anos. Pô, tu não ficou cinco ou quatro anos numa faculdade? Quanto você sauda a faculdade, o dinheiro que você ganhou trabalhando efetivamente com o seu diploma, não vale basicamente nada. Me fala aí quem formou aí numa ótima faculdade e saiu da faculdade ganhando muito bem, obrigado, igual ganha um Policial Federal e Rodoviário. Tipo, na casa dos oito, nove, dez, onze, doze, chegando até treze ou quatorze, quinze mil, dependendo do mês de diária ou não que eles têm direito, né? Porque fora o subsídio, eles têm as diárias quando eles estão em deslocamento. A pergunta é, quantos de vocês fizeram isso? Então, a regrinha máxima pra dar certo é, um, o que eu faço num ano sem concurso público, Evandro? Num ano sem concurso, você faz de preparação. Pessoas especiais olham em problemas, grandes oportunidades de mudar o seu futuro. Pessoas normais, cara, ficam olhando em problemas, coisas normais. E é só você reparar que quem não, quem tá assistindo esse vídeo e não tá estudando, repara que o tempo passou rápido pra caramba, né? Você vai falar, putz, cara, parece que foi ontem a Copa do Mundo, putz, parece que foi ontem a Olimpíada, caralho, a gente já vai pra Copa da Rússia de novo ano que vem, pô, o impeachment da Dilma já faz um tempão. Putz, cara, é verdade, assim, o assassinato da Elisa Samud pelo goleiro Bruno deu uma repercussão no Brasil inteiro. Vai ver quando foi isso aí, só me engano foi em 2010, cara, tem sete anos. Então, quem tá parado e não tá empenhado num projeto, o tempo passa muito rápido. Pra quem tá empenhado num projeto, o tempo passa devagar. Lembrando que você tem que recuperar o tempo. Português, informático, raciocinológico, matemático, principalmente que são as básicas, você se omitiu durante todo o fundamental, o médio e o superior. Penal, processo, administrativo, constitucional e legislação penal especial, por exemplo, agora eu tô falando dentro do universo de quem vai fazer Polícia Federal, porra, cara, tá de sacanagem. É o mais simples possível. Em um ano, você pega, e pega muito bem, obrigado, esses concursos públicos sem problema nenhum. E as específicas, por exemplo, que você tem que, às vezes tem que camelar mesmo, que é contabilidade, afro, economia, física, trânsito, são matérias que você tem que aprender a estudar, a gostar, porque é matéria afim que vai acabar fazendo você passar no seu concurso. No final das contas, quando você olhar pra trás, depois de cinco, seis anos que se passaram, você vai ver que o tempo passa muito rápido. Eu fui 11 anos policial militar do estado do Rio de Janeiro, depois passei, fui oito anos agente penitenciário federal, passei na Polícia Federal sim, passei na rodoviária, não assumi porque abri a empresa, a empresa cresceu muito, virei empresário, virei empreendedor, foi uma coisa que eu me apaixonei. E nós que somos empreendedores, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu a fazer planos a longo prazo, né, cara? A gente não existe nenhum plano de empresa que é feito há dois, três anos, os planos são feitos cinco, dez, quinze, vinte anos. O que a gente quer no futuro? para a empresa. Era a mesma coisa que a gente tinha que aprender o que a gente quer no futuro, pessoalmente, para a gente. Eu aprendi isso, comecei a estudar em 98, eu demorei oito anos para passar. E não porque o meu concurso demorou oito anos para vir, é porque eu não passava mesmo. Fiz o concurso de 2002, fiz 2000, fiz 2002, fiz 2004, fui passar em 2005. E acabou dando certo. Então está aí a dica, use esses anos que não tem concurso para fazer a diferença frente às outras pessoas que vão parar de estudar, frente às outras pessoas que se incomodam com tudo, frente às outras pessoas que não têm o mesmo objetivo de vida que você. Esse vídeo aí foi o tema, foi o ano que não tem concurso, o que eu faço? Entendeu? Então está aí a dica, estude. Aí tem muita gente que vai me perguntar, Evandro, eu estudo em casa sozinho, eu estudo em casa com videoaula, eu vou para o curso presencial, o que eu faço? Cara, depende de você. Tem alguns alunos que efetivamente dependem de um curso preparatório, eu era um. Ou seja, é só você testar para não gastar seu dinheiro à toa. Se você comprou um monte de livro, chegar em casa e conseguir estudar, e efetivamente, sem o apoio de ninguém fazendo vídeo, de ninguém te dando uma força, você consegue fechar no seu mundinho, que são os autodidatas? Cara, não estude em curso preparatório, não gaste seu dinheiro. Agora, se você é um cara que, pô, você fez o curso inteiro lá, quatro, cinco meses, um ano que seja, parou o cursinho, foi para casa, e tentou ficar revisando, e não estudou uma semana de sete dias, na primeira semana você não estudou dois dias, na segunda semana você não estudou três, e aí você foi decrescendo, até chegar ao ponto de quando você reparou, você ficou duas, três semanas sem estudar, cara, se liga, que pode ser que você nunca alcance seu cargo público, até porque você via aí duzentas, trezentas, quatrocentas, quinhentas mil pessoas inscritas num concurso público, para seiscentas vagas, setecentas vagas. O lugar ao sol alcança aquele que não desiste, fica perdurando há muito tempo. É a mesma coisa que eu faço, porque me acompanha, vê que as minhas redes sociais estão sempre, eu sempre tenho coisa, eu estou sempre conversando com vocês, o YouTube, que eu posto vídeo aqui, pode olhar, não tem anúncio no meu YouTube, eu não monetizo o YouTube, não é para isso que eu estou aqui, eu estou aqui para ajudar, e eu estou aqui para segurar você nesses anos de dificuldade. Estou gravando vídeo num domingo, num domingão, estou preguiçoso hoje, putz, cara, pensa no cara, preguiçoso, já saí para, eu já saí para andar de bicicleta com o meu filho, com o Danilo, e estou preguiçosão hoje. Hoje eu tirei o dia só para cumprir a meta mesmo aqui, que é fazer um vídeo para vocês, depois do almoço eu vou lá no presencial, eu dou um ok para o pessoal que está fazendo o simulado, vou voltar e vou ficar de preguiça o dia inteiro, porque até eu mereço um dia de preguiça, beleza? Na sequência aí vem outros vídeos, que é na série Como Estudar, nesse primeiro aí, o ano sem concurso o que fazer, e aí vem vários outros, estou iniciando, Evandro, o que fazer, Evandro, já estou estudando há bastante tempo, o que eu faço, Evandro, não estou organizando meu plano de estudo, Evandro, estou perdido, eu vou vir aqui fazer uma série de vídeos para ajudar você a melhorar a tua vida, ajudar você que quer entrar no ramo dos concursos públicos, fica com Deus, forte abraço e alô você!